São tantas coisas chamando minha atenção En tanto louco minha vida em tua direção Olho pra ti, mesmo quando te amarei Olho pra ti, mesmo quando as nuvens negras vêm Olho pra ti, olho pra ti Em todo o tempo, em todo lugar, olho pra ti E todo dia a indecisão me seduz Mas no final, escolho seguir Jesus Olho pra ti, mesmo quando o dia mal vem Olho pra ti, mesmo quando as nuvens negras vêm Olho pra ti, escolho a ti Olho pra ti, em todo o tempo, em todo lugar Olho pra ti A minha escolha é te adorar Com todo o meu coração louva Tu és o eterno Deus, meu rei Tu és a vida, tu és a vida A minha escolha é te adorar Com todo o meu coração louva Tu és o eterno Deus, meu rei Tu és a vida, tu és a vida Meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus E o Brasil canta com a gente assim Vai! Tchau! Escolho a ti Escolho a ti Escolho a ti Em todo o tempo, em todo lugar Escolho a ti Everybody Show, 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 let's go, go! Escolho a ti Escolho a ti Escolho a ti Escolho a ti Sou eu a ti